Eu apresento pra vocês duas beldades do crato, meu amor. Essa que tá sambando é a lacraia. Poderosíssima, meu amor. Agora tu tá golgando a outra, bicho. Deixa a outra aparecer também. Sai do meio. Pronto, tá aí, gente. Essa é Nas Alturas. Uma figura histórica, lendária do crato, tá aí, gente. Eita, Nas Alturas. Arrasando todas. Eu quero ver lacraia no polidense agora. Cadê mulher? Tu se estrepa, mulher. Aconteceu? Dado Miséria. Miséria.com.br Seu portal de notícias.